Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao canal de José Borges, pessoal. Pessoal, hoje eu estou aqui no campo de avião, é, no campo de avião aqui de Barzelândia, fazer esse vídeo aí com o drone, para poder mostrar um pouco aí como é que está o tempo aqui, visto aqui de cima, né, aqui da região aqui de Barzelândia, aqui dá para ver tudo, e estou narrando aqui hoje, pessoal, agora está um pouco tarde já, mas estou narrando aqui para me postar esse vídeo amanhã, para mostrar para vocês aí como foi o dia aqui na região, muito quente, muito abafado, muito calor, e vou mostrar aqui para vocês um modo mais diferente, né, que é mostrando aqui, aí, essa parte aqui que é o campo de avião, bom, e ver como é que está aí, os arredores aí, né, pessoal, aqui, essa área aqui é bem extensa mesmo, é uma área de tabuleiro, o campo de avião fica localizado aqui nesse lugar aqui, que fica ao lado da BR, né, eu estou na cabeceira, vou saindo aqui devagarinho aqui, vou mostrar para vocês tudo direitinho aí, pessoal, quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva aí no canal, se você gostar do vídeo, deixe seu like aí, eu agradeço aí desde já, vamos aí, né, pessoal, aqui eu estou lá embaixo lá, né, aqui lá no meio da pista, né, para dividir aí o sinal do drone, não sou bom piloto não, pessoal, sou muito ruim de flotar, e faça as imagens aí desse jeito, mas dá para ver, né, pessoal, lá no fundo lá está, do lado esquerdo, ali está a barzelândia, né, lá no fundo, ali para baixo tem outras casas, lá lá que eu não sei aonde que fica, a olaria, né, a olaria, é isso aí, a olaria está lá no fundo, mas o pessoal, o segundo pessoal falou para mim aí depois aí, que eu gravei o vídeo, pessoal, que eu estou gravando aqui, eu estou gravando aqui, ó, a narração para por ali, né, que eu estou com graça, e o pessoal falou que lá no fundo tem uma espécie de uma fumaça, assim, assim, sabe, aí o pessoal fala que é fumaça mesmo, é queimada, né, a região aí, e ali vai ter uma queimada aí, vai juntando tudo, talvez esse jeito aí, a região aqui está derretendo o pessoal, muito calor, muito calor mesmo, temperatura altíssima, é que a temperatura chega aos 35, 38 graus, mas só que é mais do que isso, né, que é a temperatura, muito abafado, né, fica muito difícil, é, vocês, durante o dia, fazer algumas atividades, né, tá com fundo lá pessoal, não sei que região que é, aqui, né, tá com fundo lá, um lugar até bonito, né, rodando assim em cima, e se vocês acreditem, se quiserem, nesse momento que eu estou narrando aqui, tá chovendo, aqui no condado, graças a Deus, a chuva chegou, eu não sei se vai ser muito ou pouco, mas tá chovendo, então agora, não sei nem que hora aqui agora, três horas, vai dar um de horas da noite, hoje é, dez do dez, né, dois mil e vinte, eu gravei o vídeo, a primeira forma pronta, né, dois dias atrás, eu gravei o vídeo, aqui, ó, a Vazelândia lá no fundo, pessoal, bonito, né, bacana mesmo, a Vazelândia lá, aqui no primeiro aqui, é o bairro Vazelândia lá no fundo, aqui no primeiro aqui, é o bairro Vazelândia lá no fundo, tem alguns casos aí, se for perto aqui, tem a saia aqui também, né, o pessoal fez aí uma, é melhor porque esse aqui, então, pessoal, deve plantar alguma coisa, né, e aí, pessoal, que mora aí, espécie de chacra, né, bacana mesmo, tô girando aqui pro lado da Alberto aí, esse aí foi um lado da Alberto, eu sou meio doido, passei muito rápido aí, pessoal, desculpa aí, é, aqui, lá pro fundo lá, já fica, o lado da prata, né, o lado da prata, bem ao fundo lá, condado, você vê como é que tá afumaçando aí, né, essa fumaça aí, ó, tudo causado pelas queimadas, e é isso aí, pessoal, eu vim hoje aqui gravar esse vídeo pra poder ter uma visão melhor de cima, né, é, o tempo tá feio mesmo, viu, mas é assim mesmo, é, no norte de Minas, é, é assim mesmo, ó, temperatura altíssima, embora que esse ano foi muito bom aqui, né, começou bem, região, começou bem aí, com chuvas, e ainda, por incrível que pareça, ainda tem muitas árvores com as folhas verdes, e não tá tão ruim não, é, o pessoal falou que nos anos anteriores aí, nessa época, tava tudo seco mesmo, aí não tinha, não tem nem como comparar, não tem nem como comparar, né, os outros anos com esse, esse ano não choveu aí, tá com alguns meses que não chove, mas continuou sempre verde, né, e ali vai ter, dá pra ver aí, né, não tá tão seco assim, tá um clima, feio, né, mas, pode falar assim, pessoal, feio pra ele ficar meio deserto, né, assim, ali, ali fica uma fazenda de um moço que tem aqui, ali pro fundo ali, é, amigo do Alves, tem uma fazenda pra lá, é, aqui pra o, a entrada do campo de avião, né, lá pro fundo é a fazenda do moço, bacana mesmo, e aí tá aí, eu vou descer aí, vou finalizar o vídeo daqui um pouquinho, aqui, ó, os matos aqui, parecem mato rasteiro, mas é um tabuleiro, pessoal, aqui foi devastado aqui, uma época aqui, pelas queimadas, pessoal, não sei de que, como que foi, mas pegaram, pegou fogo aí, né, nesse mato aí, uma época aí, uns anos atrás aí, queimou tudo, e muito, muito pé de piqui também, foi embora pro espaço queimado, né, queimada, tem que saber, que se não souber, destrói tudo, né, fica ruim aí pra natureza, né, o meio ambiente fica muito, muito ruim pro meio ambiente, né, desculpa aí, pessoal, eu erro mesmo, isso assim, eu erro, erro bastante, meu modo de falar aí é meio, meio ruim, tô lá embaixo lá, né, procurando aí pra ver se tem alguma coisa a mais pra mostrar, mas é isso aí que tem pra mostrar hoje aí, pessoal, é aqui do campo de avião aqui de Brasilândia, né, mostrar aí o clima, como é que tá aqui na região, aqui, eu achei importante mostrar daqui, que eu pego a visão geral aí, né, pessoal, é isso aí, grande abraço pra todos vocês aí que acompanham o canal, pessoal aí que curte o canal aí, muito obrigado, e eu agradeço sempre aí por vocês continuarem junto comigo aí, pessoal, pessoal, eu pretendo fazer um vídeo bacana aí, tô esperando o dia certo mesmo, né, pra poder fazer um vídeo bacana aí, pessoal, pessoal, forte abraço, fica todos com Deus, e até o próximo vídeo, meus amigos, valeu!